Se você está pensando em ser cliente ou já é do banco Nubank, saiba que o banco vem liberando a funcionalidade de pagar ou parcelar as suas contas utilizando o cartão de crédito do Nubank, o famoso roxinho. Agora, para entender melhor como isso funciona e se vale a pena, é só assistir o vídeo até o final. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e convidar os amigos. Eles vão receber excelentes dicas sobre o universo financeiro. Bom, desde julho, o Nubank vem disponibilizando essa função para alguns clientes, porque está na fase de teste. Mas o banco garante que em breve haverá uma liberação gradual até atingir todos os clientes do famoso banco Nubank. É bom lembrar que essa funcionalidade está disponível no aplicativo do Nubank, ok? Gente, essa pode ser uma boa alternativa para quem teve o orçamento apertado ali durante o mês e não quer deixar nenhuma conta em aberto ou simplesmente deseja concentrar os gastos em um só lugar, no caso, a fatura do cartão de crédito, para poder aproveitar os benefícios que ele oferece. Mas a gente tem que sempre prestar atenção para entender se vale a pena. As contas podem ser pagas à vista e o valor delas vai aparecer no lançamento da fatura no mês seguinte, dependendo do dia do vencimento da conta, ou ela pode ter o pagamento parcelado em até 12 vezes. Mas nessa última opção, é importante lembrar que existe a cobrança de juros. O passo a passo é bem simples. É só você acessar o aplicativo do Nubank e na tela inicial vai selecionar a opção pagar. Em seguida, vai clicar em pagar boleto com cartão de crédito. Com o boleto em mãos ou código de barras, você vai escanear ou digitar o código de barras do boleto e selecionar a opção continuar. O próximo passo é verificar se os dados estão corretos e clicar novamente em continuar. Vai selecionar a opção de parcelamento e escolher quantas parcelas, o número de parcelas que você deseja fazer o pagamento. Mas se você não quiser parcelar, é só escolher a opção pagamento em uma única vez. A partir daí, você vai clicar em pagar e em seguida vai inserir a sua senha de 4 dígitos. Confirmar e pronto. Mas agora vem a pergunta, será que aproveitar essa funcionalidade vale a pena? Bom, é sempre importante a gente colocar que o pagamento de qualquer conta deve ser feito, o ideal é que ele seja feito até a data de vencimento e à vista. Ou seja, não utilizar o modo crédito. Mas, como a gente sabe que imprevistos financeiros acontecem, é melhor que a gente faça esse tipo de pagamento do que deixar a conta em aberto, por exemplo. Agora, também vale a pena verificar as taxas cobradas, no caso do vídeo, pelo Nubank, porque embora eles afirmem que as taxas oferecidas por ele acabam sendo as mais baixas do mercado, compare com outros bancos, se você for correntista, para ver se realmente está valendo a pena. Ah, não esqueça de verificar também se há cobrança de alguma tarifa da empresa credora para quando o pagamento for feito no modo crédito. Então, verifique se vale a pena utilizar o modo crédito, com pagamento à vista ou parcelado, porque sempre há cobrança de juros. Não esqueça de seguir a Foregon nas redes sociais e continuar com a gente aqui no canal, para a gente seguir descomplicando os bancos para vocês. Até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho